A brincadeira agora é o seguinte, eu ou ela, vou fazer perguntas, vocês vão assumir se é você que é a responsável da pergunta ou se é ela. Tipo assim, ó, quem come mais? Porra, se for pela proporção, que é mulher grande pra caramba, a mulher é alta. Não, meu amor, nem que eu fosse 1,20m, eu ia comer o mesmo tomando. Você come muito mesmo? Como? Tá bom, então... Agora não, que eu tô indo essas dietas pra carnaval e... Sim, mas é regrado ou tipo, é... Não, é tudo regradinho, esses meses de verão, mas durante o ano eu bato... Eu como lá em casa, sabe como? Eu boto arroz, feijão, farinha, banana cortada e a carne de chá que eu jogo desfiapada, faço uma tapatea e como de bolinho, que minha mãe fala de capitão. Quando a Regina libera, bota uma pimentinha ainda, não bota? Uma pimentinha não dá porque por onde entra também, por onde entra tá até podendo, mas... Minha vó fazia isso. Oi, tempo e dinheiro, tudo bem? Olha só. Minha vó fazia isso, ela mexeu com o meu emocional agora. Ah, com a mãozinha assim. Capitão. Capitão, você lembra? Capitão, mãe eu fazia capitão. Minha vó. Minha mãe fazia comida pros cachorros tão gostosa que a gente queria, ela fazia capitão, um cachorro, um pra gente. Vamos lá. Tem que levantar ao mesmo tempo, tá? Quando falar, já. Quem é mais bagunceira? Um, dois, três e já. Aê, acertou! Punto para ela. Agora essa vai ser babado. Vai. Quem gosta mais de carnaval, já. Pau, pau, pau. E agora vai ser... Divertem a plaquinha é nós, né? O Jedi, o Jedi. Essa é maravilhosa. Quem tem mais ciúme do marido? Já! Eu assumo, velho. Na moral... É. Não tem ciúme, não. Eu tenho, mas eu acho que Claudia é mais. Eu sou mais. Mas assim, eu não preciso nem me manifestar, entendeu? Só não. Eu faço só isso. Então fica assim, ó. Faça um close aqui em mim, Vlad. Faça um close aqui, câmera 27 aqui. São várias câmeras no meu show. Olha, eu só faço isso, ó. É esse negócio assim, ó. É, já coisa de novela mexicana. É Daniela. A Daniela faz. Daniela faz assim, Malu já pá. Mas Malu tem mais ciúme dela. Quem é mais chorona? Já. Mais chorona? Ah, não. A gente aí empatou, né? Eu sou chorona. Eu só choro com qualquer coisa. Vamos chorar junto, amigues. Calou da zoa. Quem acorda mais tarde, já. Mas assim, eu amo o dia, entendeu? E eu me obrigo a... Eu acho que a gente é assim, ó. É, vamos ficar rolando com isso. Ela depende da agenda, gente. Porque às vezes a gente chega de show. A gente é mãe cantora, sacou? Eu acho que a única razão que faz com que a gente tenha que acordar cedo são os filhos. Um dia a gente foi fazer o show de Xande, Cláudia tinha acordado cinco e meia pra assessorar os meninos lá dela, que ela não tinha com quem ficasse. E de noite ela tava lá cantando. Às vezes eu chego de micareta, de carnaval, hora de tru. Eu chego. Mas as pessoas sempre falam assim... A gente fica sem dormir pra levar na escola. Mas assim, todo filho tem mãe e pai, né, gente? A grande maioria. Não, porque assim, sempre dão essa pergunta pras mães. Mas sempre em casa tem o pai que tem o mesmo amor, o mesmo carinho, a responsabilidade. Tem avô, tem vó, tem tio, tem padrinho. As pessoas que amam a criança. Mas jogam sempre a mulher, porque a gente é muito forte. Então acabam jogando pra gente. Porque fica parecendo que a gente, só a gente que sabe fazer tudo. Não, os meninos fazem tudo. Ó, Márcio, eu dava peito a Davi e a gente fica acabada na amamentação. Vamos combinar. Porque é massa amamentar, mas a gente se passa no negócio ali. Ó, sério que eu tô descontraído. Mas olha só, vamos brincar de mímica. Então eu tô aqui pra explicar. Tô me balançando, mas é pra explicar que eu vou fazer um negócio sério aqui. É uma música, é mímica musical. Assim, não tem muito o que explicar. Nós temos quatro títulos de músicas aqui. E aí vai, vai, Vê Veta e Claudinha. Vê Veta e Claudinha. São quatro. E eu adivinhar? Eu e você adivinhamos. Mano, então vambora. Não, na realidade só comigo, porque eu inclusive já sei, né? Então bora lá. Eu e você somos um time, eles dois são um time, é isso? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então vai lá, Vê Veta começa. Pera aí, eu tenho que te mostrar. Vê Dê. Ó. Eu tenho quantos segundos? Trinta. Porra. Valei, Miguel, vá. Vá. Trinta é bastante, hein? Vá. Trinta segundos. Voa, passarinho. O que é isso? Um rabo? Passarinho. Abelhinha. Abelha. Abelha. É. Quando der, uma abelha sempre volta. Abelha, faz esse mel. Acertou. É isso aí, é isso aí. Quando der, uma abelha sempre volta. Ah! Passa. Vai lá, Claudinha. Vai lá, Claudinha. Não, você vai fazer uma mímica. Agora faça a mímica. Maria, fica aqui. Vai lá, vai lá, vai lá. Porra, essa daí é mole. Se você não acertar, peraí, também dá um leque. Me dá um leque. Me dá um leque que você aqui não tem um leque de opções. Você só tem essa. Eu tô ganhando tempo pra ver o que eu vou fazer. Ok. Vá. Pode pegar em coisas? Pode. Pode ser em seres inanimados. Temos coisas. Depende do que você quer pegar. É, eu vou sair daqui. Depende do que você vai pegar, hein? Presta atenção que você tá mais loira. Presta atenção. Atenção. Mágico. A flor. A flor mágica. Atenção. É doido. Referências, referências. Nasci Russo, beija a flor. Flor. Vai, amigo. Flor do reggae. Boa aí! Arrasou, arrasou, arrasou. Meteu dança! Arrasou. 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 Obrigada. Agora vai lá, galera. Eu dizei Edson Gomes, mas era flor do reggae. Fazer o óculos. É isso mesmo, flor do reggae, arrasou. Vai, gatinha. Tome o seu palco. Tome o seu palco. Subo neste palco. Eu vou tentar. Não pode nem explicar o tamanho que vai ter. Não. Quantas palavras? Querendo roubar. Não é querendo roubar. Arrasou. Não é querendo roubar. Cachorro. Cachorro, três, três. Três, cachorro. Radamés? Gigi, Gigi. Safado. Radamés. Safado, cachorro, sem vergonha. Eu não durmo de interesse. Radamés! Vem a barba, vem a barba. Vai lá, vai lá, Glória. Vai lá, calma. Só para ilustrar, né? É a última, é a última. A próxima vez vai ser você, viu, Periquita? Que música é essa? Tá ajudando, tá ajudando. Ah, beleza. Já sei, já sei, já sei. Você falou. Eu sou péssima de... Não. Você falou alguma palavra ainda bem que a gente ouvia. Não, não, falou não. Meu? Essa música, só para introduzir rápido. Vou, vou. Eu sou péssima de nome de música, mas essa música é muito legal. Tem uma coreografia nova. Ah, já sei. É, legal. Já sei. Vamos lá? Você. Devoice? Devoice. Viro. Devoice. Eu viro. Cadeira. Eu giro, eu giro. Eu quero você. Eu quero você. Porra. Sim. Sim. Olha, eu quero... Poxa, eu quero você. Poxa, eu quero você. Sim. E aí, edible. Tô. 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 Tô, Tô. 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 Tô.